Vinte e quatro horas na minha coma Dez minutos disse que me ama Pro profissional no set a baby é rainha do drama Se não me engano, se for pra envolver sentimento ou desencanto Ela não quer saber de nada só das vinte e quatro horas na minha coma 24 horas sem pressa, então vamo ao que interessa Eu tô sabendo o que você quer fazer Tô com tempo pra gastar se ela quiser eu priver Mais off se for pra falar de sentimento Fede com jeito e eu faço lento E a bebê não cansa, mas se enche de esperança Sem me procurar, ela nem imagina O que a gente fez naquele quarto Lembro você por cima Meia noite ela gritando, ó Aí ó a melodia Vinte e quatro horas na minha coma Dez minutos disse que me ama Pro profissional no set a baby é rainha do drama Se não me engano, se for pra envolver sentimento ou desencanto Ela não quer saber de nada só das vinte e quatro horas na minha coma Mami é coma Mami é coma Mami é coma Vinte e quatro horas na minha coma Mami é coma Mami é coma Mami é coma Ela quer vinte e quatro horas na minha cama Esse seu ex é cafona Ela quer um cara de ponto Fala sempre que eu te enrola A única coisa que eu faço é te jogar na coma Do jeito que ela joga me ganha Com dois dedos eu te mostro minha mãe Hoje cê tem essas 24 horas Pra me provar quanto que cê é piranha Eu vou ser mais duas amigas, baby, você sabe que isso vira um pente Passo a mão, passo a mão pelo seu corpo Eu faço o necessário só pra te instigar Como eu sinto a mão, cara, ela quer mentirar Mas eu que te domino na fada Ela pede o controle do ar O que a gente faz em 24 horas 24 horas na minha cama 10 minutos ela disse que me ama Profissional do set, a baby é a rainha do drama Se for pra envolver, sentimento desencama Ela não quer saber de nada, é só das... 24 horas na minha cama Na minha cama Na minha cama Na minha cama 24 horas na minha cama Na minha cama Na minha cama Na minha cama 24 horas na minha cama Na minha cama Né? 24 horas na minha cama 24 horas na minha cama Obrigado.